e boa noite meu povo a linha da paraíba aqui de novo gratidão a você que se inscreveu no canal gratidão você que dá teus likes teus comentários gratidão minha eterna gratidão tá certo Deus te abençoe paz e luz na tua vida que Jesus e Cristo acompanhe teus passos todos os dias da tua vida como é que tá a vida dele como é que tá a vida dele eu quero saber presente e futuro como é que tá como é que vai ficar vamos focar como é que tá a vida dele gente é a minha estiragem tanto faz para ser homem quanto para mulher quanto para homossexual como pai hétero não tem nada a ver cada um se que você se ponha no seu lado sexual tá certo eu falo assim para ele porque eu sou mulher e apesar desse dessas peste bubônica não prestar 95 por cento eu gosto desses troços fazer o que eu sou mulher e gosto de homem é um direito meu então eu me refiro a homem porque eu sou mulher e gosto de homem mas as as minhas tiragens se abrange tanto para homossexual como para bissexual trissexual entendeu para hétero não tem nada a ver uma coisa com a outra tiragem entendeu cada um se adapte por favor eu quero saber como é que tá a vida dele da maria ser facado vamos embora responder as fatas e e e e e o homem que eu amava eu e e e e e e e e o homem que eu amava eu matei matei com certes facadas em cima do coração Sou pomba girassigana, não aceito traição Matei com sete facadas em cima do coração Sou pomba girassigana, não aceito traição Chorei, chorei Homem que eu amava, eu matei Chorei, chorei Homem que eu amava, eu matei Pausem o vídeo se achar necessário Mentalize, escute, observe Uma energia positiva Pra você Gente, abertura de caminhos pra 2020 Quem tiver interesse em participar, o valor custa 50 reais Solicite os dados bancários no WhatsApp No link desse vídeo você vai encontrar meu WhatsApp Só solicite, eu quero participar do trabalho coletivo Abertura de caminhos e ele manda os dados bancários Muita reflexão Quem tiver interesse em participar, fica à vontade Um, dois, três Um, dois, três Vamos embora Que eu quero saber a vida dele Como é que tá sem eu? E como é que vai ficar, bichinho? Ah, Jesus Jesus, meu pai Misericórdia 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 Como está a vida dele E como vai ficar Sem mim Rapaz Olha Eu vejo perdas financeiras Eu vejo que essa pessoa tá com depressão Essa pessoa andou tendo algumas perdas E vai ter mais Eu vejo males Eu vejo que tem algo ruim pra acontecer na vida desse homem Vejo doenças degenerativas Doenças crônicas Depressão Aqui eu vejo um trancamento E esse relacionamento que ele tá tendo? Demonstra ser tão feliz Que demonstra tanta fotinha Como é que vai ficar? Esse relacionamento que ele está Demonstra tanto ser feliz Vai ser cortado Tá? Tem um mal pra acontecer na vida Dessa pessoa que você tá perguntando Eu vejo que ele vai passar por várias dificuldades Vários problemas E problemas sérios Perdas sérias Esse jogo aqui Pra uns Eu vejo doenças degenerativas A maioria Uma boa parte com depressão Perdas financeiras E eu vejo aqui acidentes Eu vejo essa pessoa Passando por um longo tratamento Aqui eu vejo essa pessoa Precisando de ajuda Depois Eu vejo você como ouvido E com pena Dessa pessoa Bom Aqui eu vejo que essa pessoa Vai pagar todo o mal que te fez Eu vejo a presença de magia Na vida dele Trancando os caminhos dele Muita gente Infelizmente Cada um Às vezes as pessoas fazem mal As outras pessoas Aqui na terra E acham que não vai pagar Paga, paga, paga Bonitinho E paga nesse mundo mesmo Um por dois Eu não sei se o dois É cor de rosa Se o dois é azul Eu nem lembro Eu acho que o dois É o azul Gente, se não foi Como a pedra é grande Dá pra vocês Se tocar aí pela cor Tô concentrada Mais no jogo Do que na cor da pele Que Como tá a vida dele sem mim Como vai ficar Olha o bicho galinha Esse aqui tá com a peste do namorador Tá sempre ciscando Indo atrás de alguma coisinha nova Como tá o relacionamento dele Como tá a vida dele Rapaz, aqui fala de algumas coisas Aqui sai o quê? Aqui eu vejo Que ele tá A vida sexual dele tá ativa E ativa até demais Eu vejo que essa pessoa Não é fiel a essa outra pessoa Essa aqui age de má índole Por detrás das costas Eu vejo ele sempre tendo Encontros amorosos com outra pessoa Fora esse companheiro Ou companheira que ele tem aqui Aqui é um relacionamento Que ele tem na parte Ele se envolve sexualmente Com outra pessoa Tá sempre procurando novidade Procurando uma coisinha bonitinha Cheirosinha É um galinha Foi o que eu disse, né? Não tem um culpa se tu gosta disso Mas aquele galinha é galinha Certo? Bom, com essa pessoa aqui Eu vejo que ele vai continuar Tendo estabilidade ao lado dessa pessoa E ela vai continuar Lerrando gaia Porque ela tá lerrando gaia Eu vejo que dentro de casa Ele tenta manter ali o equilíbrio De um bom companheiro Um bom homem Ou um bom pai Ou um bom marido Ele tenta fazer aquela 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 vidinha Perfeita Mas a vida dele Ele não se conforma Com a companheira dele Ele tá sempre buscando A nega lá fora Aqui eu vejo obstáculo Nos caminhos dele Mas isso aqui ele supera Ele é uma pessoa Que corre atrás Dos interesses dele E eu vejo ele superando As perdas da vida dele Eu vejo aqui O que mais? Eu vejo que ele é uma pessoa Que vai ter uma boa estabilidade Mais aviante, certo? Eu vejo que os caminhos dele Aqui tá aberto Os dele tá aberto E ele tá correndo atrás Dos interesses dele E ele vai ter uma boa estabilidade Aqui eu vejo que ele permanece Ao lado dessa pessoa Eu não vejo separação Na vida dele Quanto a parte profissional Financeira Eu vejo que ele vai subir Eu vejo que ele vai ter êxito Na área profissional e financeira E no lado amoroso Vai continuar com esse troço aqui Vai continuar indo atrás De paixonites De vida sexual Agora a vida sexual dele Tá ativa Até demais Até demais Tiragem 2 respondida Vamos pra 3 Diamante rosa Gente, minha unha não fiz não, tá? Tive tempo não Trabalho demais Muito mesmo Ou eu tava até sem tempo Ou eu fazia vídeo desse jeito Ou vocês iam ficar sem vídeo Porque eu tô sem tempo Não tive tempo exigido Na manicure E os dias realmente foi corrido E por mais que eu corra Infelizmente eu sou só uma Não posso me dividir no meio Paciência não Muita paciência As vezes tem pessoas que eu começo Eu começo a trabalhar de 6 da manhã E pronto, são meia noite Acabei de chegar em casa E apesar de ter dois estabelecimentos pra cuidar Eu sou muito ocupada Mas mesmo assim muito ocupada Quando um parente meu adoece Ou um amigo meu adoece Eu tô pronta pra servir e ajudar E socorrer Então Eu não troco Meu filho Por 95 reais De ninguém Dinheiro pra mim não é tudo Eu tenho uma Eu acho que isso pra mim é uma doença Porque eu não sei parar de trabalhar Eu sou uma pessoa que realmente O meu cérebro não para Eu trabalho O tempo todo A hora que eu tô acordada Meu cérebro tá trabalhando Entendeu? Eu tenho muita disposição no cérebro Graças a Deus Então Mas Dinheiro não é tudo Pra mim não Pra mim o que importa é meus filhos É o que eu dou valor Que eu amo meus filhos Eu amo meu cachorro Eu amo a minha mãe Eu amo meus irmãos Eu amo minhas amigas As poucas amigas que tenho Amo meus funcionários Porque sem eles O meu comércio não anda Então Não venha você Seus 95 reais Querendo me humilhar E ser arrogante com a minha pessoa Exigindo Que eu deixe de socorrer O meu filho no hospital Pra atender você Porque sabe quantas vezes eu vou Deixar meu filho no hospital Pra vir atender alguém aqui Nunca Então se ela consulta E marco pra outro dia Se não tiver interesse Se não tiver interesse Não tem problema Eu devolvo o dinheiro da consulta Na mesma hora Se você não quiser remarcar Eu devolvo o seu dinheiro Pra sua conta bancária Na mesma hora Se eu não tiver A não ser que eu esteja Sem telefone Sem internet Sem tempo Mas se eu não fizer naquela hora Eu faço depois Mas eu faço Já devolvi dinheiro De várias pessoas De consulta Certo Porque me aborreci Com isso e com aquilo Então Quando realmente Eu me aborreci Com alguém E eu não quero dar consulta Eu prefiro devolver O dinheiro da pessoa Aperta o balde Certo Então Às vezes as pessoas Pensam que tá pagando 95 reais Por uma consulta de tarot E acham que tem o direito De me humilhar E de exigir Minha filha Pelo amor de Deus Você não tá no comércio não A Procon Entendeu? Agora você não tem o direito De querer ser Mais ou menos mais Do que ninguém 95 reais Não me compra 95 reais Pode tá fazendo falta Pra você Pra mim não tá Isso aqui pra mim É uma obrigação Que eu tenho Com as minhas entidades Eu não vou deixar De socorrer Uma pessoa querida minha Pra eu dar uma consulta não Peço desculpas Mas Eu cancelo E vou socorrer Uma pessoa no hospital Sim Porque é da minha índole Isso não é ser Mal caráter Como você me chamou Isso não é A pessoa ser Fajuta Como você me chamou Porque a sua consulta Foi dada No dia seguinte Certo? Nunca comi seu dinheiro De consulta Nem seu Nem de ninguém Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Pra bem longe De mim E quem não quer Fazer trabalho Pra você Sou eu Nem por um milhão Tem mal O que fazer Do que Perder meu tempo Com pessoas Fúteis E amargas E mal amadas Eu sou muito amada Sim Pela minha família Vamos Patiragem Minha unha Tá mal feita Tá pintada Eu não tive tempo Ou eu vinha fazer O jogo Pra vocês Assim Ou vocês Ficavam sem jogo Mas Eu preferi Atender vocês Do jeito que eu tô Antes que eu pegue No sono Porque se eu deitar Ali na cama Eu não duro Eu capoto Vamos embora Como é que tá A vida dele Como vai ficar Dinheiro não é tudo Gente Paz espiritual Pra mim é Como está A vida dele Como vai ficar Veja bem Como está A vida dele Como vai ficar Tem alguém aí Que quer saber Eu vejo Que eles Demonstram Estar bem Com a pessoa Com quem ele tá Eu vejo Que ele Demonstram Estar feliz Se sentindo Realizado Se sentindo Ser o rei Da cocada Preta O rei Da baiana Mas Aqui eu vejo Uma pessoa Uma pessoa Muito orgulhosa Que cria Os seus próprios Obstáculos E eu vejo Que essa pessoa Esse relacionamento Que ele tá tendo Com essa terceira pessoa Aqui Não vai tão bem Assim Esse relacionamento Aqui Ele tá Mais pra baixo Do que pra cima Mas Ana Eles Eles tão bem Então só Saem Eles passeiam Eles saem Eles passeiam Que eu tô vendo aqui Eles Demonstram Estar bem Feliz Mas infelizmente Em casa Essa união Não tá tão bem Assim Já vem passando Por turbulência Desgastes Certo Eu vejo Obstáculo Entre eles Eu vejo Que eles Não estão Se entendendo Como se Entendiam Antes Aqui Eu vejo Uma reconciliação Ele voltando Pra alguém Do passado Aqui Eu vejo Ele Se afastando Dessa pessoa E tomando A decisão De voltar Pra alguém Do passado E superando Os obstáculos De ele Aqui É bem claro Isso É uma reconciliação Ana Mas vai demorar Pra ele vir Pra minha vida Fia Negra Saiu aqui A carta do navio Que é uma carta De transporte lento Que demora um pouco No presente momento Eu vejo ele tentando Manter esse relacionamento Sem futuro Mas eu vejo Que esse relacionamento Sem futuro Vai se afastar Da vida dele Mas vai demorar Um pouquinho Tá bom Vai demorar um pouquinho Vai Não vai ser agora Agora não Vai demorar um pouquinho E aqui Essa pessoa Que volta Pra tua vida Eu vejo Que vai demorar Um pouquinho Não é muito Gente Entenda Você não entendeu O que eu disse não Então Vota o ouvido Vota a fita Vota a fita E escuta de novo Ah não entendeu Vota a fita E escuta de novo Entendesse Aqui Isso aqui Vai demorar um pouco Não vai demorar muito É isso que eu tô Tentando explicar Entendesse Essa pessoa aqui Volta pra tua vida Ele vai terminar Os dias dele Com você Agora eu vejo Que ele demonstra Está bem Está com outra pessoa Porém Esse relacionamento Não anda bem Das pernas E vai ser Cortado Ele vai se afastar Dessa pessoa E vai superar O orgulho dele Porque ele é uma pessoa Meia Meia Assim É Como é que eu posso dizer Ele não Não gosta De De voltar atrás De as atitudes E decisões dele Não Ele Ele está aqui Daqui ele tem que ir pra frente Ele não sabe dar ré Não E fazer a manobra Não Gratidão a você Que ficou aí Gratidão a você Eu não sei quem foi Que escreveu lá Nos comentários Ana cadê tu Tô com saudade de tu Eu li os comentários Minha gente Às vezes eu tô no trânsito Quando Quando eu tô lá no sinal Que o carro para Que eu tô lá na fila Do engarrafamento Aí eu fico lendo os comentários De vocês tudo Certo Ana cadê tu Tô com saudade de tu Gente eu tô aqui Eu tô trabalhando muito Certo Eu tenho uma empresa No ramo de lavanderia Aqui em João Pessoa E também tenho No ramo De churrascaria A minha A minha cigana Me deu de presente Sou grata Sou grata Sou grata Todos os dias E todas as horas E todas as noites Meus estabelecimentos São aqui na praia Um na praia de Manaíra Outro na praia do Besso Entendeu E entre esses dois Esses dois estabelecimentos Comerciais De segmentos diferentes Eu ainda tento Dar atenção a vocês É com muito amor E carinho Que eu faço isso aqui Só que tem dia Realmente que eu tô Muito cansado Certo Porque ainda tem As consultas pra dar As consultas Eu tive que reduzir Um pouco A quantidade Porque eu Não tinha condições De dar mais Como eu tô dando Como eu dava antes Por causa do excesso de trabalho Porque a gente está Na autoestação É verão aqui E as praias Ficam lotadas E realmente Eu me julgo Uma pessoa Muito abençoada Eu sou abençoada Porque Se eu ganhar Isso aqui Isso aqui é meu Mas a parte dela do Que ela me pediu Porque ela me pediu O dor Entendeu Então Tudo que eu faço É com elas Na minha frente Elas abençoam Meu dia Minha tarde Minha noite Eu não uso Eu não uso Meu dom Pra fazer mal As pessoas Quando tem gente Perturbando Meu juízo Eu abençoo Abençoa Abençoa Que é pra se afastar E esquecer Que eu existo Mas eu não gosto De usar o meu dom Pra fazer mal As pessoas Porque a gente Tem a lei Do retorno Lembre-se O que você faz De mal Hoje Aqui Amanhã Retorna Pra você Tudo tem Uma consequência Não adianta você Tapar o sol Com a peneira Não Porque você Vai sofrer Lá na frente Então Se tem alguém Que querem Te passar a perna Que querem Te prejudicar Pelo amor de Deus Abençoa Essa pessoa Pra essa pessoa Se afastar de tu Abençoa Que ela ganhe Bem muito dinheiro Que ela ganhe Bem muito macho Que ela ganhe Bem muita fêmea Que ela ganhe Muito trabalho Pra ela fazer Mas só assim Ela ocupa o juízo Dela E esquece da gente Entendeu Porque pessoas Que estão ganhando dinheiro Elas não tem que ter Que ocupar a cabeça Com a vida dos outros Não Quem fica se ocupando Com a vida dos outros É gente liso Mal amado Pessoas realmente Perdidas na vida Pessoas sem luz próprias Pessoas apagadas Que quando vê uma luz Tem inveja Então Foco na tua vida Direção e alinhamento E deixa essas pessoas Que tanto quer te prejudicar Pra trás Se você tem um dom espiritual Cuide Zele Desenvolva Ana, mas eu já fui em vários terreiros O pai de santo é isso O pai de santo é aquilo Gente Procura um terreiro Peça ao pai de santo Ou a mãe de santo Pra ir pra estilha da esquerda Lá você vai desenvolver As suas entidades No período que você está desenvolvendo Você analise o pai de santo da casa Se é uma boa pessoa Se é uma boa índice Se tem um bom caráter Entendeu Porque infelizmente Nem todo mundo Tem um dom da visão Mas aos poucos Que você vai Trabalhando ali na gíria Você vai percebendo Quem é aquela pessoa E nisso Você vai analisar Se você vai fazer Seu assentamento lá ou não Se você vê Que ele não tem Uma boa índole Você não é obrigado a ficar Mas você não pode Desistir Daquilo que é seu Você pega seus panos de bunda E procura outra casa Que você se sinta em paz Que você se sinta bem Que você se sinta bem-vinda Que você consiga trabalhar Suas entidades Certo? Que você consiga fazer Um bom desenvolvimento E um bom assentamento Certo? É muito importante Você estar em paz Com você mesmo Nessa hora Nesse período Que você está desenvolvendo Por que, gente? Ana, mas eu não quero desenvolver Tudo bem Você não quer desenvolver Vai continuar trancada Só isso Vai continuar tendo perdas Faça uma pré-análise Você tem entidade Você tem sua média unidade Mas não cuida Como é que está A tua vida mesmo? Olha para você Se olha no espelho Como é que está A tua vida mesmo? A tua vida está andando? Como é que está O teu lado profissional? Teus finanças Teus dinheiro Como é que está? Teu lado amoroso Como é que está? Tua saúde Como é que andas? Olha Eu já tive muitas perdas E eu não pretendo Ter mais perdas de nada Eu não gosto de perder Eu sou uma pessoa Que vai para cima E corro para cima Para ganhar meu pão Então Eu não gosto de perder não E não tenho interesse Em perder não O segredo é esse É você não fazer mal O teu próximo Com o teu dom espiritual Não mais Tem uma pessoa ali Que me dá 20 mil reais Para eu fazer isso E isso E isso Não compensa Não compensa Certo? Eu não aceito Como já teve casos De pessoas Que me pediram Para tirar a vida Até de um enteado Deus me livre Que eu não me passo para isso Nem perca seu tempo Não Mas eu Eu quero isso Não Meu dom espiritual Não é para fazer Tirar a vida de ninguém Não Meu dom espiritual É para dar orientação Entendeu? O meu dom espiritual Eu uso para isso Agora Se você For uma pessoa Que realmente Tem seus problemas Seus defeitos Quando você chegar aqui Eu vou dizer Isso aqui aconteceu E se a culpa for sua Eu vou dizer A culpa é sua Se a culpa for de fulano A culpa é de fulano Eu estou aqui Para dar orientação espiritual E não para fazer mal A ninguém Eu não uso Meu dom para isso Entendeu? Afasta As pessoas de você Muita benção Muita luz Para aquela pessoa Para aquela pessoa Desapareça Da tua vida Abençoa ela Entendesse? Deus te abençoe Muita paz Para você Evite guardar mágoas No coração Porque mágoa Atrai depressão Se alguém te magoou Te machucou Eu entendo que dói Dói, dói mesmo Principalmente quando a gente Gosta dessas pestas Essas derrotas E eles machucam O sentimento da gente E não estão nem aí Para a gente Realmente isso dói Quem nunca teve um amor Não corresponde E ainda por cima Passou ainda até Por humilhação E desfimta Não é isso? Mas se existe Essa mágoa No teu coração Eu vejo A necessidade De você Perdoar E refazer Sua vida Continua Vivendo Mas eu quero ele Tudo bem Tu quer esperar Por essa peste Bubônica Tu espera Mas tu espera Vivendo a tua vida Curtindo uma praia Curtindo um restaurante Curtindo tua família Teu filho Teu gato Teu cachorro Tua galinha Teu papagaio Teu passarinho Entendeu? Viva Viva Ninguém tem o direito De se prender Por causa de ninguém Enquanto você Se deprime E joga sua vida Lá no chão O outro lá Tá lá Com a cobaia lá Fazendo ele feliz E ele rindo da tua cara Então Gente Pelo amor de Deus Tenha um pouco De amor próprio Procure cuidar Da estabilidade De vocês Das finanças De vocês Procure um amor Sadio Um relacionamento Sadio Que te bote Pra cima Que te nutre Que te faça feliz Que se sinta bem Ele tá perto de você Que ele queira Estar com você Tá bom? Deus te abençoe Paz e luz na tua vida Um cheiro no oi Até a próxima de novo Tchau